Se me der um beijo Se for franco, direto e aberto Tô contigo, amigo, e não abro Vamos ver o diabo de perto Mas preste bem atenção, seu moço Não engulo a fruta e o caroço Minha vida é tutano, é osso Liberdade virou prisão Se é amor, deu e recebeu Se é suor, sol, o meu e o teu Verbo eu pra mim já morreu Quem mandava em mim nem nasceu É viver e aprender Vá viver e entender Malandro, vá compreender Vá tratar de viver É viver e aprender Vá viver e entender Malandro, vá compreender Vá tratar de viver E se tentar me tolher É igual ao fulano de tal Que tá aí Se é pra ir, vamos juntos Se não é, já não tô nem aqui Música Um bebo, um bebo, um bebo Um bebo